Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, que é o Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius, personagem secreto que não é mais secreto, agora é jogável. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius, o cabeludo, porque nós temos que comentar novamente nesse canal delicioso de Streets of Rage 4, porque, como já era de se esperar e a gente já tinha comentado nos outros vídeos que a gente fez desse jogo delicioso, Shiva foi revelado como mais um personagem que estaremos aí colocando em nossas mãos para poder apreciá-lo dentro do gameplay de Streets of Rage 4, né, cara? Então, a gente vai assistir esse gameplay aqui, comentar as nossas impressões, lembrando que nós estamos ao vivo na nossa Twitch, então se você quer acompanhar nossas lives, inclusive gravações ao vivo como essa, acessa o link aqui embaixo no comentário fixado, cara, para você não perder essas lives deliciosas que a gente faz lá, e a gente troca uma ideia com a galera aqui, de buenas, até mesmo na gravação dos vídeos, isso acontece de vez em quando. Acesse aqui embaixo, deixe seu likezinho aí, se inscreve no canal e ative o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E um recado rapidinho aqui para vocês, na próxima segunda-feira, dia 31, às 18 horas, vai rolar mais um BGS Day, aquela super live deliciosa da Brasil Gaming Show aí, que acontece todo final de mês, e nós teremos lá a presença ilustre de Rafael Rossato, que dublou o Ethan Winters no Resident Evil Village, entre outros personagens muito famosos, teremos ali jogatina de Fall Guys com influenciadores, momento Marvel também com Luciano Amaral e outras atrações. Então acessem todas as redes aí da Brasil Gaming Show para vocês não perderem essas atrações, que é o Face, a Twitch, o YouTube e tudo mais, beleza? Então vamos lá, meu querido Alanios, deixa eu trocar nossa tela, para a gente poder já começar a ver esse negócio aqui. Estou com o gameplay do Shiva devidamente preparado, inclusive nossa canequinha das lives está ali para vocês verem embaixo da minha câmera. Antes de a gente começar a comentar, obviamente, bora assistir Alanios, sem mais delongas, taca ali o play, meu amigo, vamos ver esse negócio. Oh, brabo! Caraca, mano, ele deu um negócio sombra ali, passando pelo cara? Que isso, véi? Ui! Ah, meu boneco! Caraca! Nossa! Meu boneco! Que gameplay da hora, velho, do Shiva! Meu boneco, cara! Olha, eles devem mostrar aqui no final. Vamos lá. Chivão da massa, mano, ó, como já era esperado. O que ele fala aqui no começo, Alanio? Você entendeu o que ele falou no começo? Eu não crio armas ou eu não uso armas, eu sou a arma, tá ligado? Caraca, mano! Tá bom, né? Quando o cara é poderoso, não pode fazer nada, né? É, pois é. Mano, olha só o gameplay desse cara. Eu achei muito legal, porque ele tem umas paradas assim, meio que sombra. Olha lá, mano, ele passa pela galera ali, ó, mandou uma sombra no cara, velho. Nossa, mano. Que isso? Akuma puro isso aí, véi. Mano, eu tô impressionado. Eu achei que ia ser uma versãozinha... Olha. Olha que louco isso, cara! Eu achei que ele ia ser uma versão requentada, né? Eu falo assim. Do Series of Rage 3 e tal, ia ser uma coisa bem parecida ali com os gráficos novos. Mas, mano, eles refizeram o boneco. Nossa, cara! Esse é o Shiva Instinto Superior, né, mano? Ele some ali, o cara toma uns 30 hits quando ele aparece. É isso, né? Olha lá, ó. Olha lá, mesma coisa. Ó. Que muito louco, mano. Instinto Superior total, velho. Enfrentar aqueles branquelinhos com kimono ali com o Shiva vai ser doido, hein? Tá de brincadeira. Olha que louco esse combo, mano. Jogou o cara pra cima ali, bonito. Meu amigo. Ó, o especial dele, ó. Nossa, ele eletrocutou todo mundo, velho. Ah, esse é o especial, igual o que ele faz na gente, né? Que faz os clones ali e bate. É, os clonezinhos. Só que ele cria 3. Ó, tem um inimigo novo ali, ó. Esse é aquele boss lá das motinhas e os caras do... Mano, olha o boss aqui também, do segundo cenário. Só que com um pouco diferente. Então, vira inimigo, né? Só que, então, aquele lá tá loiro, quer dizer, virou inimigo, tá ligado? Pois é, mano. Eles viraram inimigos normais. A gente tem aquele cenário de novo do Mr. X ali, ó. Ao elevador. O Paolo tá falando aqui no chat do boneco. Tá estranho. Cara, olha esse especial aqui, muito foda, velho. Olha as asas, velho. Que da hora, mano. Ó, que a gente já falava que ia ser o Shiva no fundo, ela tá lá, velho. Shiva 1, mano. E a gente não tem mais nenhuma silhueta, obviamente, porque são esses três personagens. E aqui no final eles mostram pra gente também o Shiva, né? Como sendo o terceiro personagem. Agora, uma coisa que continua me intrigando é essa parada da história do Mr. X, cara. Que eu quero muito saber. Porque eles revelaram pra gente todos os três personagens novos. Será que eles vão fazer ainda um trailer especial pra poder trazer alguns aspectos de história pra gente? Porque eu quero entender muito o que que tá acontecendo. Pra você ver, cada cenário, a gente tem um logo do Mr. X aparecendo em algum lugar, mano. A maioria deles, pelo menos, ó. Pois é. Eu acredito que eles precisam trazer ainda um de gameplay, sabe? Falando o que que esses elementos que aparecem embaixo da vida ali, sabe? Essas coisinhas assim. Precisa, né? Dessas informações. E aí, junto com isso, eles podem informar um pouco mais a respeito da história, né? Sim. Eu acho que eles devem fazer isso também, cara. Porque é uma DLC de história também. Não só de personagens, né? Então eles precisam trazer mais informações a respeito disso ainda. E teve um aspecto de gameplay do Shiva aqui que eu gostei pra caramba, mano. Achei muito louco. Estiloso, né? Ele usando o pé pra poder trazer esse negócio pra cima lá. E batendo. Sensacional isso. Porque ele não... Ele fala, né? Eu sou uma arma, né? E diferente dos outros personagens, quando a gente vai jogar com... Do Streets of Rage 3 mesmo. Ele não pega arma nenhuma, né? O fato do Streets of Rage 3, ele não usa arma nenhuma e compensa com a velocidade, né? Esse daí compensa sendo esse monstro aí que a gente tá vendo. Porque o que que é isso, cara? Essas habilidades dele ficar sumindo e aparecendo e o cara tomando os hits e tudo mais assim. Pô, eu achei muito da hora eles incrementarem isso no gameplay dele, saca? Quando a gente enfrenta ele como boss, algumas dessas habilidades aí a gente não vê, entendeu? Sim. Eles realmente deram um incrementado no personagem, o que já era esperado na real, né? Porque eles fizeram a mesma coisa com os outros também. Com o Max e com a outra lá, que era a boss do jogo, que eu esqueci o nome também, né? Com o Shiva, eu acho que com certeza os fãs mais hardcore do Streets of Rage aí, dos clássicos e tudo mais assim, devem ter ficado bem felizes com essas adições, cara. Porque o gameplay do personagem mesmo tá bem dinâmico e com os especiais que ele utiliza também, dá pra poder ver que tem bastante potencial pra poder emendar mais esses combos, estendê-los mais, entendeu? Tá bem legal mesmo, né? É o personagem que tá sendo pedido desde o lançamento do jogo, né? Foi apresentado o Streets of Rage 4 lá, eu vi em vários comentários do nosso vídeo, né? Quando a gente comentou sobre o jogo, o pessoal perguntando se dava pra jogar com esse Shiva e tudo mais. Eu lembro da gente jogando essa bagaça em live pra poder liberar os personagens e tudo mais lá. E a gente sempre na torcida, né? Tipo, pô, cadê o Shiva novo? Cadê o Shiva novo, entendeu? Mas não, eles liberam, a gente libera, né? O antigo. E agora a gente tem o novo pra gente poder desfrutar também, cara. Muito da hora. Pois é. Tem inúmero de opções ali, tinha a dica, né? De que ele poderia ou não vir, não sei. Eu sempre achei que era uma dica de que ele poderia vir. Porque você vai lá na parte dos heróis e ele tá lá. O Max também, né? Tem a forma antiga e a forma nova. Então foi muito legal, cara. Foi muito legal mesmo, gostei bastante. Tá muito bom. Nossa, não vejo a hora. Eu quero uma data e eu quero preço pra poder comprar esse negócio. Eu quero jogar isso aí o quanto antes, cara. Pois é, mano. Então é isso, minha gente. Isso foi tudo que a gente tinha que poder comentar aqui pra vocês do gameplay do Shiva, do Streets of Rage 4, que fecha aí os personagens que vão chegar nessa nova DLC do Mr. X. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam do personagem? Deixem aqui embaixo os comentários sobre o gameplay dele, sobre as habilidades dele também. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueça, novamente, deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu dois, uma olhada pro pinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. É... Tchau. Tchau.